Fala galera, beleza? Beleza com vocês, tudo bem? Bem-vindos ao canal Driver Calculista. Meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreve agora, ativa as notificações para você receber estes e os próximos vídeos, beleza? Já vai lá no Instagram também, tem muito conteúdo bacana, edificante para vocês evoluírem cada vez mais aí, tanto no financeiro, tanto na sua vida pessoal e ser uma pessoa guerreira, ser uma pessoa que não desiste nunca, tá certo? Vamos lá! Hoje vamos falar sobre técnica e estratégia do reloginho, como trabalhar com o reloginho e como usar isso a seu favor para chegar em resultados grandes como milão de sábado, como mil reais, tá certo? Vamos lá! Isso você precisa assistir até o final e anotar tudo que eu vou te explicar agora, tá? Vamos lá! Você já trabalhou mais de 12 horas? Você sabia que dá para trabalhar mais de 12 horas? E aí me perguntam como se o aplicativo da Uber bloqueia depois de 12 horas. Vocês venham colocando aqui que eu trabalhei 13 horas e 34 horas. Na sexta, aliás, no sábado foram 13 horas e 41 minutos, tá? Como que eu faço para trabalhar tudo isso de hora, sendo que o aplicativo bloqueia com 12 horas, tá certo? Vamos lá! Dentro do aplicativo existe uma diferença que é o seguinte, tá? Existe diferença entre 12 horas trabalhadas e existe diferença entre horas online, tá? Estar online não significa que o aplicativo não considere que você está trabalhando, então tem essa diferença, tá? O que são horas trabalhadas? Horas trabalhadas é quando você está buscando um passageiro, quando você está levando um passageiro, quando você está esperando o passageiro entrar no seu carro, na corrida que você já aceitou, ou mesmo que você esteja parado quando você já aceitou a corrida, ou você esteja parado no trânsito com a corrida já no aplicativo, tá? Então isso conta como hora trabalhada. Se eu estiver parado online e disponível sem nenhuma corrida na tela, não vai contar como hora trabalhada, somente como hora online. Vai registrar as horas online, mas não conta como hora trabalhada, então não desconta das suas 12 horas, tá certo? E se eu estiver com corrida, parado, ou em andamento, ou buscando ou levando, isso já vai descontar das suas 12 horas. Agora digamos que eu também esteja sem corrida, porém eu esteja andando com o carro, porque não deu para parar, está com trânsito, não tem lugar para parar, é ruim de estacionar, é avenida. Isso vai contar também como hora trabalhada, então vai descontar das suas 12 horas, tá? E aí é importante você saber aonde parar, saber que pare o carro para poder esperar as corridas para não descontar das suas 12 horas. Isso para quem quer ficar mais de 12 horas online, tá certo? E aí que vem a técnica e a estratégia do reloginho para você ganhar mais dinheiro. Sabendo de todas essas informações, eu vou sempre procurar ficar parado, sem nenhuma corrida na tela, para poder ter um pouco mais de tempo, e também para pegar as corridas e fazer as corridas rápido, tá? Eu já vou deixar o carro preparado em uma posição para só ligar o carro, já sair acelerando e já ir buscar a corrida, tá certo? Buscar o mais rápido possível para ganhar. Cada minutinho ali vai contar para você conseguir fazer a estratégia ali de trabalhar bastante horas, tá? Porém, lembrando, você tem que trabalhar uma quantidade de horas confortável e estar preparado psicologicamente e fisicamente para isso, tá? E a outra coisa é a quantidade de horas do reloginho, né? Eu mencionei isso num vídeo que eu fiz em janeiro lá com o Daniel, né? Do Uber 24 Horas, do canal Uber 24 Horas SP. E eu falei que eu não procuro fazer um valor por hora alto, eu procuro fazer um valor a cada 15 minutos. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui, ó, exemplo, 75, 76 por hora. Fechou aqui no sabadão. Vamos colocar 80. Quero fazer 80 reais por hora, então eu tenho que fazer 20 reais a cada 15 minutos, certo? A cada 15 minutos. Só que não são 15 minutos, tá? Não são 15 minutos de tempo corrido, e sim 15 minutos do aplicativo. Ou seja, entre aceitar, buscar, levar o passageiro, finalizar a corrida, tem que durar 15 minutos, eu tenho que fazer 20 reais com isso, tá? Ou 40 em meia hora ou menos, tá? Então eu vou ficar ali parado, vou direcionar para alguns lugares, vou procurar usar os dinâmicos, usar as promoções para que tudo isso somado dê esse valor. Então eu tenho que pensar sempre para frente. E aí, quando o aplicativo está com menos de 2 horas e 24 minutos, o que corresponde a 20% do seu dia de 12 horas, tá? Ele começa a te avisar quanto tempo está faltando para terminar. Eu chego a colocar um cronômetro exatamente com o mesmo tempo ali para eu ir acompanhando quanto tempo falta para finalizar o meu dia. Para eu ir tentando fazer as corridas o mais rápido possível. E aí uma outra coisa que muita gente não sabe é que, mesmo que você esteja com, por exemplo, 10 minutos de aplicativo lá para finalizar, 10 minutos, você pode pegar uma corrida que dure 40 minutos, que dure 1 hora, 1 hora e meia. O importante é você aceitar essa corrida dentro desses 10 minutos, tá? E ir lá buscar o passageiro. Isso já aconteceu, isso já aconteceu muito comigo, de eu pegar a última corrida e ela passar do último tempo. Então o que acontece? Às vezes você está com 12 horas exatas de aplicativo. Ali, horas online, tá? Online e trabalhar. E aí você tem 10 minutos ainda de aplicativo. Pega uma última corrida, dura uma hora, e aí você ficou 13 horas online. É por isso que às vezes o aplicativo dura ali 13 horas e 40, 13 horas e 34, 13 horas, 14 horas, tá certo? E aí você vai trabalhando em cima disso para fazer as suas corridas. E aí muitas das vezes, tá? Eu procuro fazer a última corrida para ela ir para a minha casa, saindo de São Paulo, para ir para Santana de Parnaíba, ou para a Barueri, alguma corrida que seja grande e direta, para passar do valor final ali, para fechar redondo, para fechar legal, tá? E normalmente nos últimos minutos de aplicativo, tem uma tendência do aplicativo a te ajudar e mandar uma corrida maior para você, tá certo? Às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha muito, mas às vezes ajuda, tá certo? E aí é isso, tá? Utilizem o reloginho a favor de vocês. Olhem as horas online que vocês têm no aplicativo e foquem em usar toda essa estratégia para melhorar seus ganhos, tá? Tem uma outra coisa que alguns... Eu já vi algumas pessoas fazerem, tá? Quando você zera as 12 horas, o aplicativo te obriga a descansar pelo menos 6 horas para você voltar às 12 horas novamente, tá? Então você não consegue ficar online por pelo menos 6 horas. Eu recomendo descansar bem, ficar as 6 horas ali offline. Outras 6 ali para dormir, descansar, fazer as coisas, tá? E aí depois você volta trabalhando, tá? Eu já vi algumas pessoas fazendo o seguinte, trabalhando das 4 da manhã até as 10 da manhã. E aí ele dorme das 10 da manhã até as 4 da tarde, 4 e 1 da tarde. E aí vai ter passado 6 horas. Mesmo que... Como ele trabalhou só 6 horas, ainda teria mais 6 horas. Mas como ele já descansou mais de 6 horas, ficou offline mais de 6 horas, zero as horas de novo, ele pode voltar 4 horas da tarde e ficar até 4 horas da manhã do outro dia. Então dá 18 horas trabalhadas num dia só. Só que no outro dia ele provavelmente vai dormir de manhã e vai quebrar todo esse processo. Só que uma vez ou outra, eu já vi muita gente fazer isso e dar resultado bom para conseguir chegar aqui e fazer também os mil reais no dia. Só que eu, Felipe, não faço isso. Eu procuro fazer de uma pegada só, direto, para conseguir chegar no resultado. E foi o que eu fiz aqui. Eu fiz mil reais e 35 aqui nesse sabadão, mesmo com promoção, um monte de coisa aqui, em 13 horas e 41. Só que foram 13 horas e 41 direto, uma pegada só, sem precisar parar, dormir e voltar de novo. Foi uma pegada só direto. Tá certo? Então é isso, galera. Utilizem essa dica aqui, que é super bacana. Anota, escreve, avalia, analisa o aplicativo que você vai ver que você vai ganhar bastante. Tá certo? Então valeu. Abraço. Até a próxima. Já vem uns mimimi. Já fala assim, pô, você que trabalhou tantas horas, você não tem vida social aqui, não sei o que, irmão. Você quer ganhar dinheiro? Você tem que trabalhar, cara. Essa é a realidade. Os aplicativos não te dão dinheiro. Aplicativo nenhum dá dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar pra ganhar. Você tem que trabalhar pra conquistar. Você tem que ralar a mão na outra, ralar ali, se lascar, tá? Ralar, se ralar pra caramba pra poder ganhar dinheiro. Não adianta, não adianta. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que se virar, tem que ir pra cima. E não adianta, não adianta. E é isso. É se esforçar e fazer o que precisa ser feito pra conseguir ganhar melhor. Tá certo? E não desiste, galera. Não desiste. Vai pra cima, vai pra cima. Quando falarem que o dia tá fraco, vai pra cima. Quando falarem que tá forte, vai pra cima. E não pergunta pra ninguém como é que tá o dia. Só vai, faz o seu horário e pronto. Não pergunta pra ninguém como é que tá o dia antes de começar. Não importa se tá bom ou ir pra outra pessoa. O que importa é o seu. Faça o seu sem olhar do outro. Faça o seu máximo ali, ó. Vai atrás, perseverança e não desiste, tá? Não desiste. Porque quando você chegar no final do dia, você vai ter orgulho de ter saído. E se você não sair, quando chegar no final do dia, você vai ver todo mundo arregaçando de ganhar dinheiro e você vai falar Nossa, podia ter saído. Podia ter feito isso. E você não fez. Aí vai ficar chorando depois, entendeu? É isso. É isso. Tá certo? Então vai pra cima. Você é guerreiro. Você é a pessoa mais top do mundo. Você é o cara. Você é amino. Você é top. E vamos que vamos. É pra cima. Beleza, galera? É pra cima. É pra cima. Chegar na... Pegar as negatividades, ó. Pegar as negatividades, ó. Pegar as negatividades, ó. Pegar as negatividades, ó. Beleza? Beleza?